E é no clima do samba que nós começamos o nosso espaço cultural deste sábado, às vésperas deste carnaval, recebendo o grupo C do Samba, grupo jataiense, né Jacó? Olha isso aí, o grupo C do Samba já há 11 anos aí na estrada, aqui de Jataí mesmo, fazendo o melhor do samba e do pagode pra galera. E como é que surgiu essa paixão por samba, vocês que são aqui da cidade? Geralmente o samba é do Rio de Janeiro, de outros estados, e como é que surgiu essa paixão de trazer o samba aqui pra Goiás, pra Jataí? É, isso é verdade, é uma coisa bem curiosa, porque o C do Samba aí, no início, a gente sempre gostou do samba que tá aqui, até a gente participava, eu mesmo participava de outros grupos, né, e a gente chegou numa situação que foi melhor unir todo mundo, porque todo mundo aqui gosta do samba, já que a região aqui, o sertanejo, que predomina mais, mas eu acredito que, como a música brasileira, popular, é bem extensa, mesmo o samba caiu muito bem também na cidade de Jataí. Jacó, vamos apresentar então pro telespectador, que tá acompanhando nesse sábado, vésperas de carnaval, pessoal, os componentes do grupo C do Samba. É isso aí, então a gente tem aqui no Cavaco o Daniel, né, que é vocal, e Cavaco, violão também, parte de cordas, temos o Danilo no Rebolo, que é o vocalista também da banda, o Gleice no Pandeiro, né, e a gente tem mais outros dois componentes que não podem estar presentes, que é o Fabrício e o Murilo, né. E a segunda começou com nove pessoas e agora restaram só essas seis, né. É verdade, apesar que a gente tem 11 anos aí, então hoje o grupo a gente é seis componentes, e é os mesmos, né, desde a primeira formação da banda, e a gente tá aí batalhando aí, e com música inédita, com música da gente, na praça também, rodando, e a mesma formação, e hoje nós somos seis componentes, né. E nada melhor, então, pra gente homenagear a nossa cidade, pra gente começar esquentando o carnaval neste sábado, do que uma música de vocês aqui de Jatay. Isso mesmo, a gente vai fazer agora a música Me Leva Que Eu Vou, que a galera já conhece ela, né. Quem quiser pode sambar em casa, né. Com certeza, é mais ou menos assim o que vai acontecer hoje aqui no BIS, né, com o Grupo C do Samba ao vivo, fazendo o melhor nessa abertura do carnaval, né, 2012, pra galera de Jatay, mais ou menos assim. Me leva que eu vou Vou pra Jatay em Goiás, lá é bom demais, me leva que eu vou Me leva que eu vou Vou pra Jatay em Goiás, lá é bom demais, me leva que eu vou Tô acompanhando força de comer queda, desfrutando soma pra contar errado, isso ninguém é gostoso e faz sucesso, Meu Brasil inteiro fez pra tocar, Chegando em São Paulo e os bolistas encantaram comigo Eu falei do Aissó, porque não pra Fabricio da Rio, Uma Carioca lá no Rio de Janeiro me levou a loucura, Aquele xingado é uma gostosura, Cheguei lá na Bahia, toquei meu CD no Acarajé, E a Bahia, me escutou o choco, não largou mais do meu pé Me leva que eu vou, me leva que eu vou Vou pra Jatay, Goiás, lá é bom demais, me leva que eu vou Me leva que eu vou, me leva que eu vou Vou pra Jatay, Goiás, lá é bom demais, me leva que eu vou Realmente o samba é um ritmo que contagia, Jacó, E com certeza nesse tempo de carreira que vocês têm, Algumas dificuldades quase que fizeram vocês desistir no caminho, Essas dificuldades realmente existiram, Jacó? É, com certeza, sempre existiu e ainda existe ainda, Tem muitas barreiras que a gente tem que estar superando, passando, Mas eu acredito que o ser do samba aí com 11 anos já de estrada, A gente se tornou uma família já, e tem uns conflitos, né, De família mesmo, e a gente tá batalhando, Que todo mundo tem o mesmo sonho, né, Que é seguir em frente, levar a nossa música, a nossa alegria, E o que a gente quer passar para a população, Para a galera que sempre acompanha o grupo por aí. Então vamos fazer mais uma música? Vamos lá, vamos fazer uma música agora do grupo Revelação, Aproveitar que os mosquitos também estão aqui ao vivo, Aqui atrapalhando a gente, mas não tem problema não. Vamos fazer um samba aqui, que a gente sempre toca no show, E a galera sempre pede, e aprendeu a cantar com a gente assim. E a galera sempre pede, e aprendeu a cantar com a gente assim. Não tem por que motivar, e aprendeu a cantar com a gente assim. Não tem por que motivar, e aprendeu a cantar com a gente assim. Não tem por que motivar, e aprendeu a cantar com a gente assim. Beleza! A gente sempre está tocando animando, festa de aniversário, de casamento. O grupo Sedu Samba sempre está por aí na área, tocando de tudo e um pouco. É, obrigado meninos pela participação aqui no Espaço Cultural. Vamos só deixar o convite novamente, para as pessoas estarem então conferindo esse carnaval. Olha só, a boate começou ontem, sexta-feira, com sucesso total. Muitas pessoas participando desse grande evento da Boate Taj Mahal, Montada aqui no Complexo Turístico Vale do Paraíso, no Bis Termas Parque. E hoje segue o carnaval, eu peço bis 40 graus, com os meninos do Sedu Samba, né Jacó? É isso aí, todo mundo convidado para participar com a gente hoje aqui nessa grande festa. Show ao vivo com o Sedu Samba, fazendo o melhor do axé e do pagode, com muita alegria e muita paz nesse carnaval para todo mundo. Então vamos encerrar com música! Meninos do Sedu Samba, obrigado pela participação aqui no Jornal Cidade em Foco. Nós vamos ficando por aqui, outras notícias você acompanha na próxima edição, na segunda-feira. TV já está aí, feita por gente como você! 2 episode 3 2 Você do samba e você Você do samba e você E você me olhar Eu querer te pegar E depois namorar Curte e sal, hoje vai rolar E gata me liga na sesta embalada Quer fugir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga na sesta embalada Quer fugir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Você do samba e você Você do samba e você Você do samba e você Você do samba e você